Ontem em Cuiabá e aqui no município de Confresa, os profissionais da educação resolveram parar as suas atividades nesse dia 23. Aqui na escola Teotônio, os portões estão assim, fechados. O que eles reivindicam é que o governo do estado de Mato Grosso cumpre o acordo afirmado na época da greve dos profissionais. Paralisou hoje, não só aqui em Confresa, mas em todo o estado de Mato Grosso, até mesmo por uma falta de respeito pelos profissionais interino. E nós, enquanto efetivos funcionários do governo do estado, achamos viável e também, como se diz outro, produtivo, está paralisando hoje, até mesmo para o governo do estado respeitar mais os nossos colegas. Afinal, a proposta do governo é agora não fazer o pagamento deles de janeiro e para nós isso é uma insatisfação muito grande, porque todos eles têm família, todos eles precisam se alimentar. E como que se trabalha sem dinheiro, sem remuneração, como vai manter sua família? Então nós, enquanto efetivos do governo do estado, da mesma forma que os interinos apoiaram a gente na greve que nós ficamos 69 dias, agora nós vamos paralisando hoje, em protesto a essa decisão que foi tomada por nós profissionais da área. Esta professora é mestre em educação e fala da desvalorização. Em Mato Grosso, nós estamos sempre em luta, por isso que hoje nós estamos paralisando, esse momento de paralisação é para dizer aos nossos governantes que assim, nós estamos de olho e estamos em alerta. Que se ele não cumpriu o acordo que foi feito conosco no final da greve, no ano de 2003, nós podemos sim parar, porque se hoje nós não tivermos essa união para podermos paralisar, para podermos reivindicar nossos direitos, As conquistas, elas não chegarão até nós, porque como você disse, eu fiz um mestrado em educação na cidade de Rondonópolis, investi muito nos meus estudos. Foram passagem, alimentação, livros, hospedagens e sei, sou ciente de que eu vou demorar ainda um certo tempo para alcançar um retorno, ou seja, um salário mais digno, compatível aos nossos anos de investimento. Então, é por isso que outros motivos, como por exemplo, o contrato do pessoal interino, que esse mês de janeiro ainda não foi feito, está previsto para fevereiro. Então, assim, nós estamos paralisados hoje, buscando essas conquistas, que nós achamos que temos que lutar por melhores condições de vida, e buscar uma melhor condição de vida é ter um salário digno para você sobreviver, você e sua família. O sindicato e os profissionais farão panfletagem para sensibilizar a comunidade. Nós vamos estar panfletando nas escolas, vamos estar fazendo um trabalho de sensibilização com os alunos, com a comunidade escolar. A escola Teotônio paralisou suas atividades, vai estar comunicando, passando para os alunos o porquê da paralisação. Eles vão estar trabalhando com os alunos a respeito disso, trabalhando com a comunidade escolar, porque isso também faz parte do processo educacional da sociedade. E nós reivindicamos que o governo Silval, que ele cumpra o que foi acordado durante o movimento grevista.